Então ligamos aqui os pontinhos, temos essa nova topologia, agora eu seleciono somente essa parte aqui, essa linha de topologia, então damos um looping, um novo looping também. Vamos dar um chamfer, ok, e excluímos essa parte excedente aqui, essa parte que não vamos utilizar, vamos fazer somente essa grade aqui acima, então excluímos essa parte, agora que vem um momento interessante, eu tenho que fazer aqui uma extrusão, criar uma malha, só que se eu fizer uma extrusão aqui nesse objeto, ele vai ficar deformado, Observem que se eu executar um extrude, a parte de trás dele vai ficar um buraco, então o que eu vou fazer aqui é copiar esse objeto, só que eu tenho que copiar na direção correta, então eu vou tirar aqui primeiramente, vou deletar, marcar a opção como local, e vou criar uma cópia desse objeto, mais ou menos nesse ponto aqui. Agora juntamos as duas peças, através do itete, vou dar um giro nessa malha, que nós chamamos de flip, e finalmente juntamos as bordas, damos aqui um bride, o bride não vai funcionar diretamente, então vou selecionar só a borda externa, bride, borda interna, bride. Agora eu tenho que redividir o meu objeto, porque ele tem poucas divisões, vou dar um connect aqui, vou aumentar aqui as divisões dele, aqui o mesmo procedimento, selecionamos as extremidades, adicionamos aqui uma quantidade X de divisão, as bases aqui, mesmo procedimento, damos um ring e um connect com valor 1 mesmo, então damos um ring, connect 1, e agora com esse objeto da forma que ele está, eu posso também aqui adicionar ring e um connect, vou até dar um connect com dois segmentos aqui, para poder melhorar um pouco, a parte central também, não podemos esquecer, e agora eu vou selecionar essa frente do objeto, então damos um looping aqui, selecionamos através do ground, vejam que a parte de trás não está selecionada, e vou aplicar um modificador a esse objeto, o modificador pode ser o FFD 3x3, seleciono os control points, a parte central, e puxo para frente, vejam que ele vai fazer aqui um efeito de torção, um efeito de envergamento, vou voltar lá no meu editable poly, vamos cancelar esse FFD agora, vou voltar e vou dar um shrink, vou selecionar só a metade dele aqui, aplico novamente, FFD 3x3, control points, e arrasto para fora, vejam que o efeito ele vai se diferenciando, o efeito ele vai mudando de acordo com a peça, aqui eu tenho que selecionar como local também, muito cuidado aí, na hora de puxar pode entortar o seu modelo, que você não percebeu porquê, mas aqui nós já temos esse efeito da grade, então agora vou adicionar mais um edit poly a ele, vou vir aqui no painel edit poly, dou um ground, uma seleção maior, vamos lá no FFD 3x3 mais uma vez, control points, como local, e vou puxar aqui um pouco mais, então vejam que a nossa peça, ela surgiu, posso converter agora com o edit poly, e recolocar essa peça no local exato, então aqui vamos recolocar essa peça, se eu achar que ela está um pouco grande é só reduzir aqui o tamanho dela, e aplicar no turbo smooth, para ver como que está ficando aqui, vamos aplicar no turbo smooth, ok, a peça já está aparecendo, se eu quiser ligar essa peça, a minha base, é só voltar a fazer o chamfer que nós fizemos aqui anteriormente, então você se recorda que nós criamos aqui uma espécie de chamfer, vou selecionar todas essas, essas edges aqui, damos um looping, um chamfer, para poder separá-las, então veja aí que chamferamos essa peça, damos ok, volto na minha peça original, da grade, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui distanciado, para a gente poder perceber melhor, vou fazer aqui um connect central, ring connect, ok, selecionamos os polígonos, então vou selecionar esses, esses, selecionar todos os polígonos aqui em volta, dou um itet, juntamos esses dois modelos, tá, observem que selecionamos os polígonos, mas o modelo já tinha esse polígono selecionado, então vou tirar a seleção, e vou fazer aqui a re-seleção desse polígono, vou selecioná-los novamente, aqui fica bem simples, de ver isso, e finalmente, aplicamos o bridge, para poder unir essas peças, agora eles vão se tornar uma peça única, através da minha seleção de vertex, eu tenho que reposicionar esses objetos, tá, não é muito fácil fazer isso, mas vamos lá, pela vista view, não vai funcionar, vamos selecionar aqui os polígonos, que é um objeto sólido, coloco como local, agora sim, posicionamos, e vejam que agora a tela, ela faz parte desse vidro, através de um tubo smooth, nós percebemos isso, só que eu tenho que reforçar esse tubo smooth aqui, então seria ring, conecte com dois segmentos, próximos da borda, vou isolar esse objeto aqui, para ver por dentro também, faço o mesmo procedimento aqui, ring, conecte, damos um novo connect aqui também, ring, internamente, e assim o nosso objeto, ele já aparece aqui mais, correto, vamos ver aqui como que está ficando, fizemos essa telinha, certo, essa tela aqui, ela terá uns parafusos, somente uma tela de proteção, para o visor, e agora eu vou criar, uma cópia dessa tela, essa cópia, para mim poder criar essa cópia perfeitamente, é só alinhar o ponto pivô ao capacete, vou alinhar aqui até a rotação também, e finalmente, dou aqui um mirror, ou seja, um espelhamento, esse espelhamento aqui saiu um pouco fora, posso voltar aqui, o espelhamento saiu fora, porque essa peça aqui, ela pode ter saído um pouco fora, durante a modelagem, deixa eu me ver aqui, através da simetria, se isso vai ocorrer ou não, então aplicamos a simetria, realmente, ocorre aqui, como nós podemos ver, essa peça de saída, sai um pouco fora, para mim poder resolver isso, não é difícil também, então vou selecionar a borda, vou ativar aqui os meus polígonos, dou um detect, aliás, um detect como clone, senão eu vou separar esse objeto, então eu quero somente clonar esse objeto, dou um mirror, ou seja, eu vou passar ele para o outro lado aqui, como vocês podem ver, vou remover essa borda desse lado aqui, e agora, através de um detect, juntamos os dois objetos, e unimos novamente a borda, observem que agora sim, está certinho, aqui a união desses dois objetos, e não precisei aplicar a simetria, exatamente, senão eu ia perder, essas alterações, que eu já havia feito aqui, na nossa máscara, então pessoal, aqui o mesmo procedimento, será feito em todas essas grades, aqui acima, que eu vou deixar vocês, fazerem a grade, porque nós já fizemos a grade aqui, fica bem fácil agora, extraímos essa borda, fazemos o cap, por exemplo, aqui eu vou fazer bem rapidamente, para mostrar para vocês, então eu vou dar um detect, seleciono o meu objeto, dou um cap, faço as ligações aqui, onde nós precisamos, então por exemplo, eu preciso de uma ligação aqui, conecte, preciso de uma ligação, nessa parte de cima, nessa outra parte aqui, eu preciso de uma ligação, e finalmente, uma ligação aqui, vejam como que, já fica mais fácil de entender, como é que está funcionando, observem também, que os nossos objetos, não estão retos, mas eu posso retificá-los, através do edge constraint, não precisa ficar perfeito, mas eles vão retificar aí, de acordo com a linha, vamos retificar aqui, aqui também, mesmo procedimento, selecionamos as linhas, através do looping, chamfer, chamferamos essa linha aqui, vou excluir as partes, que eu não preciso, então aqui é só, selecionar essas partes, que estão sobrando, extraímos aqui, um novo objeto, então para poder extrair esse objeto, eu posso utilizar aqui, até a opção de move local, não sei se vai funcionar aqui, ops, pressionei o objeto errado, não vai funcionar, então aqui eu vou fazer o seguinte, a tática vai ser diferente, vou dar um control V, vou copiar esse objeto, nessa cópia, eu vou executar aqui, o extrude, vamos executar aqui, um extrude a ela, extrude pequeno, vou dar aqui um invert, control I, removo, e agora sim, juntamos esses dois objetos, primeiro eu aplico aqui o flip, juntamos através do itet, e juntamos as bordas, então damos um bride aqui, e observem que o nosso objeto ficou perfeito aí, mesmo procedimento, então vou dar aqui um connect, todas essas direções, um connect aqui também, damos aqui um connect com valor reduzido, três conexões, e aqui não é diferente, mesmo procedimento, não muda exatamente nada, tudo que eu tenho que fazer aqui, é reposicionar esse ponto, esse ponto pivô, já que o meu pivô, ele não está direcionando aqui localmente, para a direção correta, então eu tenho que criar aqui, até mesmo uma cópia desse objeto, com essa cópia, vou fazer aqui um cap, ou seja, faço uma borda, crio um novo elemento, no caso um cilindro, alinho esse cilindro, localmente que é o meu objeto, como vocês podem ver aí, alinhar também centro com centro, sem fazer o alinhamento de rotação, converto esse objeto com medite poli, e dou um itete na minha grade, eu não sei se eu unir a grade corretamente, não, então dou um novo itete, agora excluo esse objeto de cima, agora sem essa grade, ela já tem um ponto pivô, e também a parte local, de posicionamento, a partir disso, eu já posso redividir esse objeto, algumas vezes, então vou dar um connect aqui com o valor 2, ok, damos um looping, aplicamos o modificador FFD, pode ser agora o 3x3 ou 4x4, não vai modificar muita coisa, selecionamos os control points do centro, e aumentamos aqui, vejam que a nossa tela, mais uma vez apareceu, converto com medite poli, afasto aqui um pouco, e posso fazer novamente, aquela mesma união, que nós vimos anteriormente, então o que eu vou fazer aqui, seleciono essa borda, dou aqui um detete como clone, a essa borda aqui, vou tentar selecioná-la aqui individualmente, para poder deixar somente esses dois objetos aqui na cena, já vou deixar selecionados aqui os polígonos, já vamos deixar todos eles selecionados, para poder facilitar um pouco o trabalho, vamos aproximar essas duas peças, e aqui eu vou fazer aquele mesmo procedimento, chanframos onde nós vamos conectar a nossa grade a essa peça, vejam aí que selecionamos todas as edges, vamos chanfrar, na verdade isso aqui é fazer uma abertura, para poder receber aquela grade, aquela telinha, e agora sim, vamos selecionar aqui os polígonos, selecionar somente a parte onde a grade vai conectar, vai fazer um bridge, e agora damos um e-tete, uni aqui as minhas duas peças, e agora vamos executar aqui mais uma vez o bridge, então, juntamos aqui o bridge, observem que ele vai torcer em alguns pontos, pode acontecer aqui de uma forma um pouco errada, então o que eu devo fazer aqui, é bem simples, vamos voltar aqui a seleção sem o bridge executado, e o que eu vou fazer aqui manualmente, eu vou pegar essas peças aqui, e vou reposicionar através da vista top mesmo, então vejam aí que eu vou pegar aqui pelo view, pelo view eu vou somente reposicionar essas peças aqui, então reposicionei aqui a primeira peça, reposicionei aqui a segunda peça, só para fazer aqui uma ligação um pouco melhor, aqui a terceira peça, aqui vai ficar um pouco torto, mas não tem problema, aqui a quarta peça, aqui a quinta, e eu poderia também utilizar a simetria, já que as minhas peças já tem o formato padrão, só ativar a simetria aqui ela vai funcionar, mas aqui nós vamos fazer manualmente mesmo, não tem prejuízo nisso também não, ok, juntamos agora os nossos dois objetos, através do itet, selecionamos aqui as bordas, e aplicamos o bridge ou bride, se o bride não funcionar, nós poderíamos fazer manualmente aqui peça a peça, mas nesse caso aqui funcionou, então não precisa se preocupar mais, aqui eu vou selecionar as duas bordas, vamos selecionar essas duas bordas aqui, eu vou puxar em relação ao meu modelo, vejam aí que está bom assim, damos um novo bridge, para poder fechar essa peça, e vamos reforçar essa malha agora, através de um ring, conecte com o valor 2, aqui também nas laterais, damos um ring, duas conexões, e um turbo smooth, para ver como que está ficando, então um turbo smooth, eu vejo essa peça aí aparecendo, claro que isso aqui, se eu tiver um pouco mais de atenção, mais cuidado, eu consigo fazer essa peça mais perfeita, só que aqui ela já me dá uma noção boa, de como que vai ficar o meu modelo, não precisa ir muito a fundo nesse caso aqui não, somente um detalhe que vai aparecer no nosso modelo, agora já vamos modelar o restante das peças, só que eu já vou pular mais uma vez, então eu vou aguardar vocês aí nas próximas vídeo-aulas, e eu deixo um enorme abraço a todos, e não se esqueçam de deixar o seu like aí, e se inscrever aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho